Ipod. 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 Nós queremos jogar! Como sou, bebo é? Como sou a ter paz e estar de苑. Mas ele tá me mudando. Eu vou... Eu deixei minha comida, só para vir jogar, depois devolver os sonhos. Vamos jogar! Vamos jogar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu estou trazendo minha bola. Quem fura? Vou levar minha bola. Quem me finta? Vou levar minha bola. Ah, deve levar! Deleva! 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 Vamos jogar! Deleva! 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 Vai, vai. Deleva! Deleva! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.